Fala galera, beleza? Aqui é o Paladino Monge da BGZ2 trazendo pra vocês mais um vídeo do quadro Vôo de Qual Jogo? no qual nós comparamos dois jogos que tem alguma similaridade entre si, seja tema design, mecânica e hoje eu vou falar de dois jogos que vem em uma latinha bem estilosa são ótimos gateways, muito divertidos de jogar e que tem umas cartas bem diferentes hoje nós vamos comparar os jogos Doble e Fruit Salad o Doble foi lançado aqui pela Galápagos Jogos e o Fruit Salad pela Conclave Editora bom, antes de começar a comparação pessoal apenas lembrado que a similaridade que a gente coloca aqui é apenas um ponto em que muitas pessoas podem achar que os jogos são parecidos mas as vezes eles são completamente diferentes e esse aqui é o principal intuito deste quadro tirar as suas dúvidas para que você possa escolher o melhor jogo pra você e pro seu grupo então vamos a nossa comparação aqui o primeiro ponto aqui que os diferenciam é a quantidade de jogadores o Fruit Salad é um jogo de dois a seis jogadores enquanto que o Doble é um jogo de dois a oito jogadores o segundo ponto que vai diferenciar esses jogos é com relação aos seus componentes ambos os jogos tem cartas redondas que é o terror dos eslivadores mas além dessas cartas o Fruit Salad também vem com dois dados que são muito bonitos muito bem feitos e que são utilizados na mecânica do jogo já o Doble só vem realmente com as cartas redondas um terceiro ponto que vai diferenciar esses jogos é com relação à arte das cartas o Fruit Salad ele tem as suas cartas bastante coloridas com desenho de frutas em que os jogadores ali vão fazer a sua salada de fruta é bem chamativa essas cartas principalmente para criança e fica muito bonito mesmo na mesa já o Doble tem várias pequenas imagens na sua carta em um fundo branco não que as cartas sejam feias elas são mais simples mas que o intuito do jogo atende muito bem um outro ponto aqui que esses jogos se diferenciam é com relação à sua jogabilidade em Fruit Salad os jogadores estarão ali tentando fazer a sua salada de fruta e o objetivo desse jogo é conseguir quatro pontos de vitória ou ser o jogador com menos cartas na sua mão e ele é jogado da seguinte forma o primeiro jogador ou também o jogador que ganhar uma rodada vai jogar os dois dados e esses dados ele vai falar a fruta e a quantidade dessa fruta e os jogadores ali vão ter que ir somando enquanto vai jogando as cartas no meio e quando essa fruta atingir a quantidade igual ou maior do que foi jogado no dado o primeiro jogador que bater no monte vai levar essas cartas vai retirar uma dessas cartas para servir como ponto de vitória e o restante ele distribuir da melhor forma possível o Fruit Salad também ele tem uma versão avançada em que quando aparece um pequeno minion na carta o minion que aparece vai ser jogado dado a que ele se refere seja o de frutas ou seja de quantidade fazendo que o jogo ganhe em caos e dificuldade o Doblin já é um jogo em que nós teremos vários objetivos e esses objetivos vão depender do minigame que você está jogando pode ser ficar com mais cartas pode ser ficar com menos cartas pode ser colocar a carta na mão do outro jogador mas todos esses minigames tem algo em comum que é a mecânica do jogo em que o jogador mais rápido possível tem que identificar na sua carta com a carta que está sendo comparada a figura que tem em ambas as cartas porque em Doblin uma figura sempre se repetirá uma única vez em duas cartas um outro ponto que vai diferenciar muito esses jogos é o desenvolvimento que ele se propõe e eu acho bem legal colocar esse ponto aqui porque são dois jogos que podem ser jogados com crianças o Fruit Salad ele vai desenvolver ali a parte matemática em que as crianças ali vão tentar ficar somando as frutas e também quando se joga com o modo avançado também vai desenvolver a memória porque aí você não vai apenas somar um tipo de fruta acaba que você vai ter que ficar somando todas as frutas que estão aparecendo ali no monte porque afinal pode ser que essa fruta mude ou mesmo a quantidade então isso faz com que a memória e a apuração matemática seja bastante desenvolvido no Fruit Salad já em doble ele desenvolve a percepção espacial de todos os jogadores seja criança ou mesmo adulto porque você precisa observar ao mesmo tempo mais de uma carta às vezes você vai observar a sua carta com a carta de até oito jogadores tentando identificar o mais rápido possível as duas figuras bom galera como vocês puderam perceber são jogos bastante distintos entre si se você quer um jogo em que a parte física vai ser mais levada em conta ou seja a velocidade de bater ali no monte além do fato de poder dificultar o jogo colocando ali um pouco de caos com modo avançado e também com cartas mais chamativas para as crianças e desenvolvendo a memória e a matemática Fruit Salad agora se você quer um jogo que vai jogar com mais jogadores com uma quantidade muito maior de possibilidades com minigames e que vai desenvolver a percepção espacial doble mas e aí Fabrício você vai de qual jogo? bom galera eu gosto muito dos dois jogos tanto que eu tenho os dois mas pensando nesse caso aqui eu vou de doble por três motivos o primeiro é porque ele tem uma maior quantidade de jogadores eu posso jogar até com oito jogadores o segundo ponto é porque ele tem uma rejogabilidade maior como ele tem vários minigames numa mesma caixinha por mais que a mecânica seja a mesma cada minigame tem o seu tempero fazendo com que uma partida de um minigame seja diferente de outro minigame e o terceiro ponto é que o doble é mais barato que o Fruit Salad aproximadamente vinte reais então custo benefício eu fico com o doble mas aqui eu vou dar uma sugestão para vocês no meu caso eu fiz isso comprei o doble que foi o jogo que eu escolhi e no outro mês eu comprei o Fruit Salad porque os dois jogos além de terem um preço muito camarada eles podem ser jogados a qualquer momento com qualquer tipo de pessoas vale muito a pena você ter os dois jogos na sua coleção se você gostou do vídeo dá um like aí isso ajuda muito o nosso canal siga a gente no Instagram a gente fica colocando aí quais são os nossos novos lançamentos lá no canal as nossas jogatinas cara quem estava no Instagram seguindo a gente com certeza viu que ia ter esse comparativo aqui e claro pessoal assina o nosso canal beleza dá uma força aí pra gente comenta com a gente participe conosco então é isso galera um forte abraço uma ótima semana e uma excelente jogatina pra todos fui ae 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 ae